Olha, Livaldo, a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal decidiu ontem manter o leilão da Cepisa, que está mantido para o próximo dia 26. Havia um pedido de suspensão e esse pedido foi negado, era um pedido feito pelos servidores da Eletrobras e ela disse que, exatamente, dos empregados da Eletrobras, Associação dos Empregados da Eletrobras, mas esse pedido foi negado pela presidente do Supremo, portanto, o leilão acontecerá na quinta-feira. Eu diria que, para o Piauí, essa privatização tem um efeito enorme, não só na economia, como na vida dos piauienses. É a mais importante empresa pública que passará para a iniciativa privada, mais até do que aquelas privatizações das telecomunicações ainda na década de 1990. Por quê? Porque a Eletrobras, a Cepisa, ela atinge a população inteira, é um setor estratégico. E ontem eu conversei com o presidente do Conselho de Consumidores, Gilberto Pedrosa, que também é presidente da Associação Industrial do Piauí. Ele informou que o Conselho aprovou a privatização da Eletrobras por várias razões, dentre as quais eficácia na gestão, resguardando, inclusive, a gestão atual do presidente Arquelau Amorim, que disse que deu uma guinada, do ponto de vista da eficácia nessa gestão. Mas defende a Associação dos Consumidores, Nádia, que o princípio estabelecido no edital do certame seja rigorosamente cumprido. Ou seja, a empresa, o grupo vencedor, terá como fundamento a menor tarifa. Bom, pelo menos no início da privatização, esse é o critério que vai valer para a escolha, para a definição do grupo empresarial que comandará a Cepisa, pelo menos nos próximos dois, três anos. Porque depois, eu imagino, Nádia, que é o mercado que vai prevalecer. Com certeza, Alivaldo. Se em 2019 a gente tiver uma redução da tarifa, ótimo, que é o que prevê realmente, estabelece esse leilão. Mas depois eu acho que as coisas vão desandar. Mas vamos esperar para ver. Vamos à última de hoje, Alivaldo. Nádia, uma notícia triste, mas já sob controle, digamos assim. Ontem o prefeito de Picos, padre Valmir Lima, enquanto caminhava numa das avenidas de Picos, sofreu um princípio de infarto. Foi atendido ali imediatamente na cidade de Picos, teve uma situação estabilizada, já está em Teresina, sob cuidados médicos, no hospital aqui da capital piauiense, para passar por um procedimento cateterismo. Um susto muito grande, mas segundo informações da assessoria do prefeito, padre Valmir Lima, do Partido dos Trabalhadores, a situação já está controlada. E a tendência agora é que ele passe num momento de repouso, mas de tratamento e recuperação desse susto que levou no princípio da noite de ontem na cidade de Picos e agora em recuperação aqui em Teresina. Muito obrigada, Alivaldo. Daqui a pouco você volta ao meio-dia no Jornal do Piauí com o Joelson. E tentar romper o silêncio. Tentar romper. Os principais líderes, sobretudo do PT e do MDB. Pelo amor de Deus, né, Nádia? Hoje estava inclusive marcada a entrevista aqui com o deputado Temístico, mas ele também... Hoje é um dia decisivo, acho que você vai conseguir romper esse silêncio aí. Vê se ele atende pelo menos o telefone, né? Tchau, Alivaldo. Até amanhã, gente.